Em Minas Gerais, as informações da festa da Padroeira de Belo Horizonte, Nossa Senhora da Boa Viagem. Vamos ao vivo com a Gabriele Dutra. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Adelita. Olha, depois de dois anos, a tradicional festa da Padroeira de Belo Horizonte voltará a ser vivida de forma presencial. E a expectativa, claro, é muito grande para essa programação que começa amanhã. Mas para dar mais detalhes sobre este assunto, eu estou aqui com o Padre José Júnior, que é vigário paroquial e pró-reitor aqui do Santuário. Padre, o que está sendo preparado para este ano? Este ano, a nossa novena, voltando, como você mesmo já falou, estamos preparando muito amor, muito carinho, muita fé para o povo belo-horizontino. Então, a nossa programação, como você bem falou, iniciando amanhã, dia 6, se prolonga até o dia 14, na novena, iniciando às 17 horas e 15 minutos com a reza do Santo Terço, seguida às 18 e 15 das celebrações eucarísticas que serão realizadas, celebradas todos os dias. E além das celebrações, também vai ter barraquinhas, shows. Conta um pouquinho para a gente, Padre. Exatamente, como o Bom Mineiro, o Ai, teremos muita comida mineira, aos domingos, feijão tropeiro, broa da padroeira, biscoito de polvilho da padroeira, as barraquinhas de caldo, canjica, churrasquinho, e isso no nível gastronômico, certo? Cultural, teremos shows no domingo 7 e 14, teremos domingo, muita música boa, MPB, aí numa parceria juntamente com o patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, junto à Belo Tour. Ok, Padre, muito obrigada pela participação e para o grande dia, né, o dia 15, haverá celebrações, inclusive uma missa presidida por Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, que é a ser bispo metropolitano de Belo Horizonte, presidente da CNBB. Então, fica aí o convite para todos vocês. Adelita, eu volto com você aí do estúdio. Muito obrigada, Gabriela, e boa festa para vocês aí da padroeira.